Sejam todos bem-vindos! Para quem é novo por aqui, meu nome é Daiane Valery e este é o nosso canal Universo Sonhos. E hoje vamos falar de Bissatya Saibaba, um homem que não conheceu o limite humano, podendo fazer coisas extraordinárias como grandes milagres inimagináveis, como a materialização do Vibhuti, a cinza sagrada, a materialização de joias vindas de outras dimensões, resgate de objetos perdidos, a cura de toda espécie de doenças, multiplicação de alimentos, enfim, um homem, um ser maravilhoso. Saibaba é o assunto do nosso vídeo de hoje, então agora vamos conhecer quem ele foi e o que ele ensinava. Saibaba nasceu em 23 de novembro de 1926, em uma pequena aldeia localizada no sul da Índia, em uma família piedosa. Desde criança já era chamado de guru pelas crianças da aldeia. Ele era conhecido por compor canções devocionais ao amor divino, tornando-se assim famoso na região. Saibaba dizia que sabia, antes mesmo de seu nascimento, onde nasceria. Ele também dizia que nasceu com todos os poderes milagrosos que se manifestavam por sua própria vontade. Ele era procurado por pessoas que haviam perdido artigos de valor, porque Saibaba, ainda em sua infância, era conhecido por sua habilidade de percepção intuitiva, que lhe revelava o paradeiro dessas coisas. E em 8 de março de 1940, toda a aldeia ficou chocada ao saber que um escorpião havia ferido seu dedo do pé direito, o que fez com que ele caísse inconsciente, ficando assim rígido. E seus pais temeram por sua vida, pois na Índia, poucos sobreviveram ao veneno de uma picada de escorpião. E dois dias depois, voltando a si, sua personalidade parecia estar completamente transformada. Saibaba disse que ele mesmo havia iniciado todo aquele processo, pois não podia mais esperar. E no dia 23 de maio de 1940, antes de completar seus 14 anos, Saibaba anunciou à sua família e seus amigos próximos que ele seria Shirt Saibaba, reencarnado. Shirt Saibaba era um santo renomado com poderes milagrosos genuínos, que morreu em 1918, e que teria dito a seus devotos que reencarnaria em 8 anos, em 1926. Assim, Saibaba deixou a sua casa, pois dizia ter muito trabalho pela frente. E ele começou a viver cercado de devotos e buscadores da verdade, se tornando um grande guru, um grande líder espiritual, místico, filantropo e educador, considerado por muitos como um avatar, ou seja, uma encarnação divina, uma encarnação da consciência suprema que permeia todo este universo. E ele veio ao mundo para nos ensinar que nós também somos essa mesma consciência. E essa era a principal mensagem de Saibaba. Saibaba costumava dizer, Eu sou Deus e vocês também são. A única diferença entre eu e vocês é que eu estou consciente desse fato e vocês não estão. Então essa é a grande revelação que Saibaba veio trazer para a humanidade. Nós somos todos divinos. Saibaba dizia que ele se comportava de maneira humana para que a humanidade pudesse sentir parentesco e demonstrava a sua capacidade sobre-humana para que a humanidade pudesse aspirar e alcançar as alturas percebendo o Senhor dentro de cada um, de si mesmo. A motivação é a tarefa para a qual o avatar vem em forma humana. Ele manifestava muitos poderes especiais. Ele fazia um volteio com a mão e materializava um objeto na frente de todos. Curava os doentes, muitas vezes, de doenças que não tinham solução pela medicina comum. Saibaba salvou a vida de muitas pessoas em diferentes lugares. Aparecia para muitas pessoas em diversas partes do mundo. Conhecia os menores detalhes da vida de qualquer pessoa. Saibaba dizia que quando uma pessoa doente vinha até ele, ele dava à pessoa algo que ele mesmo criava através de suas materializações, que vinha dos movimentos suaves de suas mãos. Porque assim, a pessoa se tornava consciente do poder divino e adquiria a paz mental que cura, que conforta e que consumava seu desejo. E sobre essas manifestações, Saibaba dizia que à medida que a intenção da vontade surgir em sua mente, a coisa é feita, estaria pronta quando ele queria. No momento em que era desejada, a coisa vinha à sua mão. Ou acontecia onde ele queria que acontecesse. E além de tudo isso, ele conhecia o passado, o presente e o futuro de cada um. Pessoas que entravam em sua órbita podiam sentir o poder do divino. Todas as manhãs e a tarde, Saibaba caminhava entre aqueles que o aguardavam, vindo de toda parte do mundo. E ele recebia cartas pedindo ajuda, onde essas cartas eram entregues diretamente a ele. E ao caminhar em meio das pessoas, Saibaba parava para dar uma palavra de encorajamento ou a solução imediata. Materializava vibute para o necessitado. E encaminhava algumas dessas pessoas também à sua sala reservada, onde ele os instruía e orientava. E muitas das vezes, fazia milagres extraordinários. Saibaba não pregava nenhuma mensagem nova, ensinando que havia apenas uma religião no mundo. A religião do amor. Saibaba também enfatiza a necessidade de demonstrar esse mesmo amor por meio do serviço ativo ao próximo. A importante mensagem de Saibaba para a humanidade é que cada um de nós é o próprio Atma, o ser, o Brahma, a divindade, o amor, a bem-aventurança, a consciência universal que permeia todas as coisas. Além de nos revelar que nós somos essencialmente divinos, Saibaba também nos ensina a santificarmos nossas vidas através de bons pensamentos, boas palavras, boas ações e boa alimentação. Bons pensamentos são pensamentos saturados de amor, pensamentos que expressam a presença de Deus em todas as coisas e em todos os seres. Nesse contexto, tanto o caminho devocional, Bhakti Yoga, quanto o caminho do conhecimento, Janana Yoga, são importantes para nos ajudar a direcionar a mente para Deus e realizar a presença de Deus em todas as coisas e em todos os seres. A boa alimentação se refere aos alimentos que nós ingerimos, mas também a tudo aquilo que nós consumimos através dos nossos cinco sentidos, ou seja, tudo aquilo que nós consumimos através de nossos olhos, dos nossos ouvidos, etc. Todas as impressões que entram através dos nossos cinco sentidos influenciam nossa mente, os nossos pensamentos. O tipo de pensamento que temos depende do tipo de alimento que nós consumimos. Saibaba recomenda, antes de cada refeição, fazer uma oração oferecendo o alimento para Deus. Esse alimento que é oferecido para Deus torna-se um alimento sagrado. Esse alimento sagrado tem o poder de purificar a nossa mente. Boas palavras são palavras saturadas de bondade, verdade e beleza. Boas ações são aquelas ações que nós executamos de forma altruísta, como um serviço para Deus, especialmente o serviço que prestamos aos mais necessitados, àqueles que padecem de fome, sede, frio, doença, abandono, etc. Saibaba sempre promoveu esse tipo de serviço altruísta, que remove o egoísmo, abrindo caminho para a realização espiritual. Seus dias eram inteiramente dedicados à tarefa de instruir e abençoar aqueles que se aproximavam dele e de orientar ações de serviços aos mais necessitados e à sociedade em geral. Construiu hospitais, sistemas de abastecimento de água e outras obras sociais que beneficiam milhões de pessoas. E ele sempre promoveu a assistência aos mais pobres e necessitados. E até hoje, a organização de serviço criada por Saibaba na Índia promove auxílio humanitário em milhares de vilarejos pobres, levando alimentos, roupas, assistência médica, educação, cultura, treinamento profissionalizante, apoio aos pequenos agricultores e infraestrutura sanitária, habitacional, etc. Construiu escolas e faculdade e estabeleceu um modelo educacional baseado nos valores universais da cultura indiana, que é adotado em centenas de escolas. Depois de todos os seus feitos, de todos os seus milagres, de todas as suas mensagens, com a sua missão cumprida, Saibaba partiu no dia 24 de abril de 2011, aos seus 84 anos. E mesmo depois de sua morte, muitas coisas ainda acontecem para aqueles que ainda o buscam em espírito. Como, por exemplo, o Vibut, que ainda continua sendo materializado em cima de suas imagens na casa de seus devotos no altar. Curas, orientações em sonhos, entre milhares de coisas, onde Saibaba permanece passeando em planos físicos e espirituais, transcendendo o tempo e o espaço de maneira que faz sua presença ser sentida, quando e onde quiser. A presença do avatar do divino, que veio como homem, que trouxe demonstrações de habilidades que estão além da compreensão de qualquer pessoa. Eu sou Deus e vocês também são. A única diferença entre eu e vocês é que eu estou ciente desse fato. E vocês não estão. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos que ficaram até aqui tenham gostado. Então, se você gostou, assista a outros vídeos sobre habilidades humanas que já temos por aqui. E se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela. E se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, e se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o sininho das notificações.